Hoje nós vamos conferir as novidades da semana que tivemos na atualização de Sunset Awakening. Bem-vindos, cabaleiros do Amazonas, a mais um canal do net Sunset Awakening, que inclusive tá sem música, né? É coisa de emulador da GT. Eu só dou uma pincelada aqui no... como fala? No post do Facebook, que eles postaram ontem. Duas notícias que a gente tem que passar aqui. Primeiro é que nós teremos aí uma correção de bug do Quimera, né? Do Cosmo Quimera, que geral usa em Afrodite, Miro Divino e por aí vai. Quem não tava dando o buff, vamos ver se nesta quarta-feira vai voltar a aplicar o buff. Comigo fazendo live ontem, tava aplicando o buff, mas eu vi que tinha alguns inimigos que não tava aplicando o buff. Não sei se era erro visual, alguma coisa assim. Mas enfim, falaram que vai corrigir. Então tá aí a primeira notícia. Falaram também que o giganto já tá na pool. E aí, você que nunca pegou o giganto por evento, ele tá saindo aí pra você? Comenta aí que pra mim tá mesmo a bosta. Esse giganto aqui, acho que eles não tão sabendo corrigir esse giganto. E por fim, alterando aí as ordens do PvP Melee. Que caso você não saiba das ordens, eu tenho um vídeo mostrando todas as ordens do set de PvP Melee aqui do canal. Retrospectiva PvP Melee que tem aí no canal. Só dá uma pesquisada, beleza? Se qualquer coisa eu deixo nos cards. Mas, eles falaram que vão alterar e vão colocar PvP Melee e PvE esse mês. Será que mês que vem, que seria o mês do bolo de aniversário do PvE, vai vir um PvP de aniversário, um PvP diferente? Não sabemos, mas a gente já sabe que, pela notificação aqui, vai vir um PvE. E vai vir o que? Semana que vem, se eu não me engano? Não tenho certeza. Vamos dar uma olhada aqui nas datas. É semana que... Deixa eu ver, na primeira, fim de semana, segunda, fim de semana, 21 e 28. Então, teremos, finalmente, a oportunidade de torrar todos os nossos bilhetinhos. Que vai vir na época do Aldebo Divino, que deve chegar semana que vem o Aldebo Divino, né? Que descobri hoje, já está tendo as eliminatórias do Jamiel. E eu nem fiz as missões. Vocês estão fazendo as missões? Para pegar os dois baús lá de ar? Referente ao que tivemos aqui no Facebook, que não está inserido no jogo. É isso. Hoje, a atualização saiu 9 e quase 9 e meia, né? O momento que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente, a gente vai ter que fazer o dia de caça a bugs, né? Normalmente, quando demora mais de duas horas, ainda tem muitos bugs aí. Aí, vocês podem reclamar. Porque o jogo está bugado, ou vocês podem reclamar porque o jogo não está disponível. Então, a alma das duas. As duas é difícil. Também temos aí o Nemplay Responde, tá? Se você já pode participar do Nemplay Responde, postei ontem. Vai lá no Insta, deixa o seu comentário aqui. Que no vídeo de sábado, seu comentário poderá ser respondido. Voltando aqui, então, para os nossos banners dos eventos que temos hoje. Primeiramente, temos aí o banner do S não registrado. Somente personagens que estão na pool, você poderá sair, né? Esse banner, ele é muito bom para esquipar. Ainda mais que a gente tenha aí o Devil Divino, para quem quer personagem de novo semana que vem. É assim. A gente acha que vai vir semana que vem, né? Que semana que vem, que deve ser já as penais do Jamião. E também, ou se você tem todos os personagens, vai conseguir um Libro Azul. Se você nunca viu Resgatando o Libro Azul, eu vou deixar um vídeo lá no meu segundo canal na MTV. Que tem eu resgatando o Libro Azul, né? Que eu estou gravando esse vídeo antes das 10 da manhã. Então, o banner não está ativo, tá? O evento não está ativo. Então, é isso que eu tenho para falar. É um banner que eu não acho que vale a pena você dar ativo nele. Ainda mais hoje, porque para jogar no PVP, a maioria dos personagens precisam de upskill para jogar, beleza? Vamos para o segundo banner aqui. Temos o Mercado Misterioso da Pandora, né? Que print-to-play game é entre diamantes. Temos o Gart do Tanatos. Começará também dia 8, né? Não, dia 4. Tudo certinho aqui. Temos aqui também a recompensa da atualização do jogo. Vamos lá. Será que eles vão dar mais coisas? Vão dar gemas? Vão dar Cosmo UR? UR. UR é do servidor japonês, né? Me ajuda aí. Aqui é SS. Vamos lá. XP de Cosmo. Teremos Chama Eterna acionado no altar às quinta-feira, né? Se você adora esse Cosmo, amanhã vai estar disponível. E no domingo, provavelmente, também. O Cosmo está interessante, né? Dá velocidade como atributa o base. Então, ele é bom. Temos aí o Mundo Divertido do Hypnus, que é aquele evento... Vamos ver se vai melhorar as recompensas. Ficou pequeno de Energia Infinita, né? Aquele time de Suwender ou time de Aiolos. As melhores opções. Vai começar hoje, pela data. Normalmente, ele começa um dia depois, né? Mas eu acho que vai começar um dia depois. Vamos dar uma conferida. E hoje é o aniversário dos Leoninos. Então, vamos lá para a aba do evento. Vamos dar aquela compartilhada. Nossa, 20 flores. Que tosto. Vamos compartilhar aqui. Não, já compartilhei. Pô, pioraram, hein? Aqui, isso aqui vai. Agora está me incomodando aqui a audiência da música, né? Do emulador. Aqui está... Está bugado, né? Fala sério, né, molabu? Então, vamos lá conhecer o Mercado Misterioso da nossa amiga Pandora. Que é show, né? Porque você pode pegar aí 30 diamantes. É um evento imperdível para free to play. 30 diamantes, ó. De boaça. Obrigado aí, viu? Vamos ver se veio alguma coisa aqui. Veio aqui, ó. Veio. Coisas. Por ouro. Enfim ali. Vamos ver se temos viuba negra aqui. Então, eu não peguei quase uma viuba negra aqui, né? Enfim. Isso aí é o que nós tivemos aqui. Vamos, então, conferir o que nós tivemos na atualização. Cadê a atualização? O que é isso aqui? Gemas, astrales, arreia. Nada. Ah, eu não sei o que eles deram, não. Vamos lá. Pesta do cartelo. Ó, aqui está falando que... Olha lá. O dia 5 de agosto. Então, o evento vai começar amanhã a partir das 3 horas. Vamos ver se é por participação. Por participação, então, nós temos a meta de desistir 50 vezes. É um evento de um dia. Dá para fazer? Dá. Mas as recompensas, cara, é muito bom. Só que diamante aqui, ó. Dá 700, 900 diamante. Mais tesouro do santuário. 5, 8, 10, 11 tesouros que podem vir gemas, avançadas, comuns, diamantes. Muito bom. Muito divertido. Lembrando que você tem que logar aqui pelo menos uma vez e desiste para você pegar um baúzinho que vem também aquele tesouro do santuário, que é o mesmo baú lá do Energia Finita, que é um dos melhores baús. É o tesouro do santuário. Então, se você está com preguiça de fazer, então, cara, eles pioraram aqui, né? Você está dando fragmentos de criança aqui. Não sei se eu não vou fazer, não. Já tenho todas as crianças. Deixa eu ver aqui se vocês estão dando diamante. Ah, não. Estão dando diamante, mas é bem mais miserável, né? Igual eu mostrei no chinês. No chinês aqui, eles dão umas coisinhas melhor. O gato de Tanatsu, esse aqui é um evento que é de veras interessante. Deixa eu ver se dá para comprar aqui vários. Dá para comprar vários aqui, ó. Eu não sei. Eu não sei. Dá para você conseguir, talvez, uns 50 a 100 fragmentos. Não dá para ter certeza, mas aqui, ó. Aqui você consegue pegar alguns fragmentos de Tanatsu. Então, se você... Está faltando uns 50 fragmentos de Tanatsu, 70. Se tiveram muitos diamantes, tipo, mais de 10 mil diamantes, por exemplo. Você pode encaixar bastante aqui, ó. E aí você pega o Tanatsu e na semana do banner dele, você esquipa o banner e junta gemas, tá? Então, é uma oportunidade aí. Você faz os cálculos para você pegar o máximo de fragmento dele. E mesmo se você estiver pedindo o fragmento do Tanatsu, não esqueça. Que você... É bom você pedir não ser da legião, se a galera está doando também, beleza? Mas vamos, já tenho o Tanatsu. Eu gostaria de upar o meu um pouquinho mais. Gostaria, mas eu nem já uso o Tanatsu, já que eu bando o Tanatsu, porque acompanha os vídeos da noite de PVP. Sabe que o Tanatsu lá é top bando. Mas... Ele é um personagem bom, mas você tem que ter mais de 20 livros para investir nele, né? Senão não vai rolar, não. Deixar ele como desesculpado aí, 1, 2, 2, 5, no mínimo, 24 livros. Já ajuda bastante. Então teremos aqui o Emporio das Gemas. O que temos de interessante aqui, pelo que eu estou vendo? Hum, não. Ó, 10 moedinhas por 6 gemas, está até interessante. Estou até pensando... Eu acho que vou até trocar, deixar guardado. Está tentativa diária. Eu não sei se eu vou trocar todo dia, mas... Vou deixar umas moedinhas guardadas para algum gacha futuro, está certo? Vamos ver aqui. Aqui o que eu acho só interessante é esse. Lembrando que só vale você usar troca limitada desde que você já roja o Gatufu, né? Eu tenho 800 gemas aqui para exclamação, para troca limitada. Eu não vou comprar no momento o volume de habilidades. Aqui eu poderia comprar do Yoga Dourado, mas acho que do Yoga Dourado não... Não vou querer não. Deixa eu ver se eu posso acreditar do Yoga Dourado aqui. Chaca, Rada, Ceia, Cris... Não tem nem Yoga Dourado, velho. Então não vai nem rolar de pegar. Esse aqui eu não vou pegar também não, mas a Ulster da Atena já está chegando aí. Será que eu pego? Não sei. Eu vou pensar ainda, beleza? Esse daqui é Cosmo? Não. Isso daqui eu vou trocar provavelmente no domingo, está certo? Quando chegar no domingo aí eu vou trocar para eu dar esse Vim mesmo ao Debra Divino. Dar meus tiros diários no Debra Divino. Meus 40 já vão torrar tudo no primeiro dia. Se não abrir uma Debra Divina eu vou dar 60 tiros em semana que aí eu torro essas geminhas aqui, beleza? A Benção do Leão a gente já foi. Total gasto, peito ruim. Aqui esse evento, velho, eu estou trocando tudo disso daqui, ó. Tá? Tipo, é Terno. Esse evento vai até dia 21. Vai até dia 21 hoje que eu vou reparar aí a data, velho. Estou trocando pra caramba aqui. Referente a eventos, tivemos isso. Aparentemente os eventos, eles parecem pouco, mas na verdade o Energia Infinita aqui está dando umas recompensas bem da hora pra nós da semana aí. A troca de metade não está tão ruim não. Fora o banner, que é um banner bem da hora pra gente dar aquela escapada também. Mesmo que está faltando algum personagem aí pra você, sei lá, acho que só joga divino e chum divino são personagens hoje que rodam bem, bem baratinho mesmo. Os demais personagens aqui acho que são tudo caro, então mesmo que você pegue eles vai ter que gastar uma boa quantidade de livros que o personagem da Poo não é tão interessante de gastar livros assim. Mas é isso, Cavaleiros Amazonas. Comenta aí o que vocês acharam da atualização. Não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo. Também o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Para mais vídeos, você está ligado? Tem alguns chaves no nosso canal que tem esses aí na tela. Participe lá do Nem Play Responde lá no Insta. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho